7 euros o tapetinho, vamos ver o cestinho 7, esse cestinho fofo, as toalhinhas tem vários tamanhos, vários preços, então, desde as que secam mais, digamos assim, depende da qualidade, tem umas que são mais baratas, tem outras que são mais caras, né, o tamanho, olha, essa aqui é 9 euros, parece bem fofinha, bem boa, então, depende, tem muitas cores, vai de 2,50 a 12,50, muitos preços variados mesmo, aqui tem coisas lindas, 2,50, ai, como eu amo, que saudade que tava vindo assim, eu acho, ai, eu amo, será que vem os cactinhos aqui dentro, gente, vamos ver, ai, vem ali, ó, 3 euros, 6, opa, 9 aquele ali, 9 esse, olha aqui, 4,50, isso aqui, acho que é difusor, sabe, de baunilha, vamos ver se eu consigo sentir o cheiro, não, não tem mais nada aqui dentro, olha aqui as coisinhas, um V12, esse aqui, vamos ver quanto que tá um desses, 4,50, aqui também tem coisinhas fitness, 7 euros, aqui, coisinha de yoga, 9, olha só, as toalhinhas pra fazer, não é pra ir pra academia, né, que às vezes eles pedem essas toalhinhas, essa aqui, pelo que eu entendi, eu consigo deixar ela bem pequenininha, vamos ver quanto é que é, 6, conjunto pra toalhas de mão, aqui eu tenho um conjuntão de toalhas, ó, 15, olha isso, olha esses cabis, 13,55, aquele ali 10, 13,50, rosinha, tem muita coisinha, tem muita coisinha pra organizar a casa, aqui, então, desde prendedor, vamos ver quanto é que é, 3 euros, 36, até ali, ó, coisa pra bolsa, 3,50, cestinha, 2 euros, aí, olha essa cesta, 4,50, que linda, aquilo ali eu gosto também, que eu tenho lá em casa até, 8, olha que lindo esse aqui, 10, essas aqui, ó, 6, 6, vamos ver aquelas ali, pequenininha, 4, 6, é, isso aqui é pra botar prata, 3 euros esse, ai, olha essa, 6, que linda, olha esses copinhos, que amor, vamos ver quanto, 5 euros, 4, essa garrafinha eu quero pra mim, até porque o Gabi tem uma cinza dessa, e eu quero a minha rosa, vamos ver a mermitinha, quanto que tá, 5 euros, pelo jeito tem bem separadinho as coisas, sabe, esponjas, tá esponja vende aqui, 2 euros, aqui tem um conventinho, ó, pra lavar as coisas, vamos ver quantos, 4, 4, canudos, não descartáveis, 3 euros, ai, olha ali o que eu tô vendo aqui, prateleiras, vamos ver quanto que tá, 8 euros, quero muito, quando o Gabi chegar aqui, eu vou mostrar pra ele essas coisas, hi, hi, olha, paninho de prato, vamos ver, 2 euros, lindo, ai, gente, tem, aqui tem umas coisinhas tão cheirosas, tão cheirosas, tão cheirosas, um monte de velhinha pra botar no, assim, em casa, né, e olha aqui essas daqui, ó, que bonitas, pra botar em cima das coisas, como, também como decoração, 6 euros essa, 5 euros essa daqui, além de cheirosa, é linda, tem essas aqui pequenininhas pra botar nos porta-vela que tu já tenha, esse aqui é legal pra botar em gaveta, coisas assim, olha que show, ai, essas daqui são de limão, olha que delícia, vamos ver essa, 5 euros, 1,50 os infusores, uma mais linda que a outra, essa daqui, 3 euros, muito bom, um conjuntinho desse é 1,50, ai, olha essa, que linda, 6 euros, sério, uma mais linda que a outra, pra fazer decoração e pra deixar a casinha bem cheirosa, a Cláudia deve ser pra deixar tudo cheiroso também, olha que lindo isso aqui pra pendurar, ó, 9, esse aqui, 4, 12, esse aqui, quantos? 4 euros, 14, essa mantinha linda, ai, olha esse aqui, gente, 4, olha essa prateleira, 8, quero muito, ó, essas prateleirinhas, 7, aquele ali, ó, pra botar uma vela linda, ó, aqui tem muitas luzinhas dessas, 2 euros, esse daqui, ó, vamos ver quantos metros, 2,6 metros, olha que amor, essa daqui, 3,50 pra botar foto, 8 euros, 10, essa daqui de estrelinha, 2, eu tenho essa aqui de coração, 2 euros, olha isso que amor, olha esse aqui, ó, 7 euros esse aqui, queria muito pra botar lá no escritório, e acho que ali tem, tipo, uma prateleira, eu acho, vamos ver o que que é, aí, aqui, ó, exatamente, um pack de prateleirinhas, muito legal, 14 euros, ó, essa prateleirinha aqui, ó, essa daqui pequenininha, 8 euros, essa daqui, 4,50 esse happy, olha que amor, olha esse home, que lindo, lindo esse love, vamos ver quantos, 4, aqui tem um monte, pode ser trato só, 3,50, 2,50, olha que lindo esse, pra botar em cima da bancada, pro escritório, 7 euros, uma prantinha, tem uma prantinha aqui, também tá lindo, não sei quanto é que tá, as florzinhas, as florzinhas tão meio feinhas, né, prefiro as florzinhas lá do Roma, olha aqui, tem muita coisa linda, olha isso, 6 eurinho, 6 eurinho, vamos ver aqui, lindo, olha isso, 15 euros, coisa linda, vamos ver aqui, sério, essa prateleira aqui, estou apaixonada, de 8, ali 12, aquilo ali, que lindo, olha que amor, essa prantinha, 6 euros, ou a meia lá, vamos ver essas almofadas, 2 por 12, 2 por 10, e o Gabi, a gente precisa de almofada, lá pro quarto, quarto não, pra sala, né, essa daqui eu amo, muito, tem que começar a tirar foto das coisas, pra mandar pro Gabi, não dá, isso aqui é o que, gente, uma mantinha, não sei o que é, true, essa mantinha aqui, acho que combina mais com a nossa sala, do que aquela outra, daquela outra cor, porque a gente quer cores mais assim, mas, pode ser que sim, pode ser que não, protetor de colchão, protetor de travesseiro, de colchão é 7, travesseiro é 5, 2 protetores anti-alérgicos, que eu tô muito alérgica, por sinal, que saiu de uma coisa dessa, esse aqui é a prova d'água, 8, aquele ali é de colchão, ó, fronhas, 5 euros, vamos ver, essas aqui estampadas, 4,50, 2, eu e o Gabi gostamos bastante, das coisas que tem aqui, mas tem que ver, é tipo, essa daqui é mais dura, sabe, tem umas fronhas que são mais molinhas, e os, vale a mesma coisa, para os lençóis, então, esse aqui é um que são mais duros, tem uns que são mais molinhos, a travesseiro, esse aqui é de bambu, eu acho, não? Não, esse aqui é aqueles, meio molinhos, não sei se é de bambu, mas é 13 euros, esse aqui, 8 euros, 2, 6 euros, esse aqui é firme, esporte firme, esse aqui, eu acho que é, é dredon, será? Não sei se é, alguém sabe dizer o que é isso, do ver, eu não sei o que é isso, mas eu acho que é dredon, que esse é tipo, a cama de solteiro, 2 travesseiros, 8 euros, 6 euros, 13 euros, esse coisa aqui é 12 euros, nossa, uma almofadinha, 6, essa daqui, 8, olha aquele, cururi, brilhoso, 6 euros, outros conjuntos de lançais, 30, 25, esse aqui está 10, de solteiro, esse aqui, acho que é para, botar o edredon dentro, sabe? É uma capa de edredon, então, o que é isso? Já não sei, não sei o que é isso, 3 euros, esse aqui tem, tipo, várias vezes eles têm, temas assim, Mickey, Minnie, ou Harry Potter, então eles vendem coisinhas desses temas, então para quem gosta de Harry Potter, por exemplo, tem muita coisinha, coisinhas da Frozen, da Elsa, sabe? Ai, olha que amor, o Bully, a xicrinha, sabe? Tem muita coisa linda, olha que lindo, olha a do Stranger Things, olha aqui do Woody, olha que fofinho, muito legal, olha, esse aqui, olha de Riverdale, olha, para quem gosta, olha Minecraft, olha os dedoches, coisa para, botar roupa para lavar, 6 euros, o que é isso aqui? Acho que é cortina para o banho, será? acho que é, 7 euros, olha ali, os tapetinhos 5, o o o o o o Tchau, tchau.